Bacana, gurizada. Boa tarde, meu abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo, que você faz presente. Hoje eu queria mostrar para vocês o DAF, o novo DAF. Queria ter oportunidade, muita gente já viu, mas quem não teve oportunidade ainda, espero que o vídeo possa ajudar um pouco. Então vamos começar por um XF, olha o calibre do bicho, 530, zero bala, zero bala. Saiu direto da concessionária. Traçado. Pneusia é tudo good year, tudo nacional. A quinta roda Jost. Eu particularmente gosto dessa quinta roda aqui, dessa marca aqui. Sempre tivo nos caminhões, muito boa. Achei a cisão do bicho, os tirantes. Novo é novo, né? Novo é show de bola. Os parolaminhos envolventes, esse aqui sai. Aqui tem a opção de tirar. Daí ele fica só os lateralzinhos. Caso, às vezes, barro, empasta. Tem gente que prefere tirar, né? Olha o molejão invertido. Grossura das molas, né? Esse tanque de ar. O tanque do lado de lá de diesel, decai menorzinho. O catalisador dele. Também vem cromadinho, né? O acabamento. Lindo o caminhão. Muito bonito o caminhão. Estepe dele. Olha o tamanho dessa gabina, ó. Nem aparece direito na câmera. Tem que gravar por pedaço. Zerinho, exato. Zerinho, zerinho, zerinho. Está cheirando novo aqui. Aqui na frente tem, ó. Para você poder subir nele. Escadinha. Está se mexendo para a brisa ali. Está meio ruim contra o sol, mas... As faróis auxiliar lá em cima. No teto. Eu vou mostrar o interior para vocês darem uma olhada. Mas olha que linda, sagrada. Aí consegue gravar inteiro para vocês verem. Bacana aqui também na chave, ó. Para você testar a iluminação dele. Se tem alguma queimada. Você segura o botão apertado. Meia luz. Cibier. As pisca. Farol. Lá em cima também. Lá em cima não vão enxergar por causa do sol, mas ele acende. Olha, ele fica... Fazendo tipo uma demonstração para você verificar se tem lâmpada queimada ou alguma coisa. Aí você só segura apertado e de volta ele para. Muito jóia, né? Modernidade. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Temos que respeitar todos os... A gabbina dele é gigantesca. Escapamento. Tem do lado aqui também a portinha. Esse aqui é o lado do passageiro, né? Um espaço bem bom para você pôr ferramentas, para você pôr outras coisas aqui. Subir aqui. O banco tem os acabamentinhos. A gabbina é muito grande. Grande mesmo. Aqui tem os porta... Vamos dizer assim, os porta-treco. Sentar nessa cama aqui. Cama bem macia. Aqui também tem um porta-objeto. Lampadazinha aqui para você ler um livro, para você ler alguma coisa à noite. Show de bola o caminhão. Espaçoso aqui também. Controle do interclima. Para você guardar as coisas. O painel dele é o banco do motorista. Também tem o... Descanso do braço. Olha que painel coisa. Show de bola, né? Show de bola o carrão. Acabamentinho na porta. Os vidros, retrovisor, elétrico. Tem até o desembaçadorzinho. Tem uma série de... Vantagem aqui, que um próximo vídeo eu gravo para vocês, para mostrar. Hoje eu queria mostrar mesmo só meio que o caminhão. Senão fica um vídeo muito, muito extenso. Vou ligar aqui o painel, para vocês darem uma olhada aqui. Bonito o painel, né? Show de bola. Car-condicionado. Ele é automático. Aqui você troca a marcha aqui no... Igual do Scania, né? Tem o modelo do Scania que é assim. Tem no painel aqui e tem no... Na alabanquinha aqui, se quiser, para você pôr no manual, né? A visibilidade dele aqui é show de bola. Você fica em uma posição bem confortável. Banco também. Um caminhão completo, né? Um caminhão... Aqui tem, ó... Contro-sol. É um baita caminhão. Um caminhãozão. 530 cavalos. Caminhão que te dá muito conforto. Não sei a questão do consumo dele. Como diz, foi pego agora esse caminhão. Não sei o consumo médio dele. Não posso falar nada por enquanto para vocês. Mas acredito que... Que deve ser um caminhão que seja bom de média, né? Por causa da potência dele. Então comenta o que vocês estão achando aí da gabina do Dafão. O caminhãozão é... É muito espaçoso. É top mesmo. E tem um ditado, né? Que eu sempre escutei que... Melhor marca é novo. Aqui tem uma geladeirinha. Deixa eu pegar aqui para o chat se quiser. Geladeirinha dele. Grande geladeira. Dá uns dois palmos de comprimento. Por um... Um pouco mais de um palmo de largura. Por refrigerante. Por coisa que já está geladinha. Para você puxar ela, você ergue aqui. E puxa. Aqui ela trava. Para você recolher. Ergue. E ela trava. Acabamento também. Bonito. Para você guardar as coisas. Aqui já tem algumas coisas. Tem dos dois lados, então. Claro que tem gente que vai não gostar. Tem gente que fala que não gosta do Daf. Prefere o Scania. Prefere o Volvo. Gosto. Cada um tem o seu. Eu só estou mostrando esse caminhão. E sinceramente. Eu vou dizer para vocês que eu achei muito bonito. A princípio, assim, muito confortável. Vamos ver trabalhando. Como é que ele vai se comportar. Esse caminhão é um amigo nosso. Ele que vai trabalhar. Ele passou aqui em casa para almoçar. E já aproveitei e gravar um vídeo para vocês. Top é ferramenta. Top mesmo. Nem faz barulho. Bem quietinho. O computadorzinho de bordo dele. Olha lá. Aquela flechinha verde lá. Que ele. Significa que está tudo. Está fazendo ok. Aí mostra tudinho. Bastante detalhinho para mostrar que. Num vídeo só vai ficar muito comprido. Mas é isso. Então no caso. Está neutro. Ré. Por no drive. Ali ele é. Já cruzou no painel lá. Está no 2A. Automático. Então vamos dizer que eu quero tocar ele no manual. Aí eu venho aqui no lado. Dá um cliquinho. Já do A mudou para o M. Aí para cima aqui eu faço marcha. Para cima aqui eu faço marcha. E para baixo eu reduzo as marchas. Então está no. Olha lá. Vou apertar para baixo. Está no 2 lá. Ficou 1. Lógico que não precisa arrancar em primeira. Ainda mais só no cavalinho. Então eu vou colocar a segunda. Terceira. Olha a minha mão lá. Quarta. Quinta. No D. E aqui eu estou trocando o manual. Sinto segurança que está usando. Vou parar na esquina aqui. Vou pôr no automático agora. Dei uma apertadinha aqui. Automático agora. Reparem que não faz nem barulho. Parece que o caminhão está desligado. Está fazendo um barulhinho por causa do ar aqui. Que eu liguei o ar condicionado agora. Mas caso contrário parece que o caminhão está desligado. Então aqui agora é só acelerar. Vou demar sozinho. Já está em sétimo. Aí está no automático. Bacana Guizá. Serrar por aqui esse vício não vai ficar muito comprido. O caminhão é uma delícia de dirigir. Não tem nem o que ver. Nem o que falar. Tem o freio motor com três estágios. O último estágio. O terceiro estágio. Dá 490 cavalos. A pressão dele segurando. Você pensa. É a modernidade. Muito gostoso. Macio. Não escuta barulho algum. Muito confortável. É muito bacana. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse foi um pouquinho do... Do DAF novo. 530 cavalos. Show de bola. Um abraço. Fique com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado.